Eu sou o grande Saiyaman, eu sempre apareço pra ajudar aqueles que estão em apuros. Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês, um mega vídeo review. Hoje eu vou mostrar o Great Saiyaman SH Figuarts. Eu sei que muitos de vocês queriam ver logo qual é a minha opinião a respeito dessa peça. Cara, eu espero um Great Saiyaman desde quando eu comecei a colecionar os SH Figuarts em 2009, cara. Porque assim, claro que o Gohan não é o personagem mais forte do Dragon Ball Z, mas o Great Saiyaman ele é tão ridículo que ele é legal demais, cara. Então assim, pra quem tá montando a saga Buu, não tem como deixar passar um Great Saiyaman desse, né. E nossa, anos de espera aí, enquetes da Bandai, vai, não vai, vai, não vai. Tá aqui o Great Saiyaman super completo, cara, mais completo do que a gente poderia esperar, inclusive. E, nossa, eu tô muito feliz de poder ter isso aqui na minha coleção e poder estar mostrando pra vocês. Então vamos lá, ó, a caixa dele, atrás aqui a gente tem as poses, algumas poses aqui que dá pra ser feita, né. O Great Saiyaman, como ele tem poses ridículas, então aqui tem alguns exemplos de poses ridículas. Isso aqui deixa ele legal, né. A caixa aqui, cor predominante verde. Ai meu Deus, vamos lá, vamos meter o estilete super saiyadinho e vamos abrir ele. Vamos lá, Gohan. Ai como eu gosto do cheirinho de esse HF Guarts, meu Deus do céu. Ó, ele vem com muita coisa, muita coisa a ser falada aqui. Eu tô, eu preciso parabenizar a Bandai, porque realmente dos últimos lançamentos pra cá, os caras tem caprichado, velho. Então, detalhes, qualidade, itens extras, quatro cabeças extras. Eu nunca vi a Bandai fazer isso pra linha Saga of Guarts, cara. Eu já vi um monte de rostos extras. Agora, quatro cabeças extras é a primeira vez. Isso aqui, parece palmas, velho, ó. É assim que a gente quer, Bandai. Então vamos lá, eu vou mostrar item por item pra vocês aqui. Bora começar pelas mãozinhas então aqui. É, algumas mãos reaproveitadas, claro, mas tem mãos aqui que não foram reaproveitadas. Pelo menos eu não tô lembrando. Ó, isso aqui é mão própria pro Great Saiyaman, pra fazer aquelas poses ridículas dele. Essa daqui, essa daqui também não é reaproveitado. Essa daqui provavelmente é reaproveitada do Vegeta. E essa daqui vem quase todos, né? Essa também, essas aqui também. Mas enfim, mesmo sendo a maioria reaproveitado, cara, dá pra fazer dezenas de poses aqui com o Great Saiyaman com essas mãozinhas. Show de bola. Seguinte, tem um braço extra aqui e a gente não tá acostumado claramente a ver braços extras vindo na caixa, né? Então pra que serve esse raio desse braço extra, Diego? É o seguinte, quando o Gohan participa do torneio lá na Saga Boo, quando ele tá disfarçado participando do torneio, eles não podem usar objetos. Então ele tira o relógio de transformação pra poder participar do torneio. É simplesmente isso. E o relógio tá ali, ó. O relógio de transformação tá ali pra quando ele tá na rua, fazendo as bagunças dele lá. Então se você for usar o Gohan com visual de participação do torneio, você tem que usar esse braço aqui. Se não, usa o relógio. Ou usa o que você quiser pra representar o que você quiser. Agora sim, os itens mais esquisitos do blister. O que é isso, meu Deus do céu? Essa coisa verde aqui é pra gente tirar a capa do Great Siamen e colocar no buraco que ficar no lugar. Pra você não precisar usar capa se você quiser. É isso, simplesmente isso. E essa antena aqui, nessa arvorezinha, é uma antena reserva. Vocês ouviram o meu que eu falei agora? Reserva. Peça reserva. Se você quebrar uma anteninha que tá no capacete do Great Siamen, você vai lá e troca por uma reserva. Tá entendendo? A Bandai evoluiu. Obrigado, Bandai, por mandar peça extra. Peça reserva. Isso é um milagre. Bom, antes de eu falar de todas as cabeças, a única cabeça que tem uma peça sobressalente é essa cabeça com o capacete. Tá? Então você troca essa boca fechada por essa boca aberta. Como é que você faz isso? Eu também não sei. Vamos descobrir aqui. Ah, tá. Você tem que dizer, nossa senhora, mas que gambiarra, hein? Você tira a parte de baixo aqui, tira o rostinho, coloca o rostinho gritando e volta o capacete pro lugar. Que é como é que é mesmo agora, né? Assim. Ah, não é difícil não, tranquilo. Só você tem que encaixar direito as peças, né? Aí fica dessa forma aqui com ele gritando. Legal, né? Eu quero ressaltar a qualidade da pintura, cara. Isso aqui parece um capacete mesmo. A pintura é aquele plástico de capacete, sabe? Olha. Impressionante a qualidade da pintura disso aqui, velho. Impressionante mesmo. No meu melhor dia de opinião quanto ao que viria com esse Great Sire Man, eu chutava que viria o capacete e a bandana. Eu jamais imaginei que a Bandai fosse deixar uma cabeça extra destransformada, né? Base. Base e uma Super Sire de em dois. Tipo, mas não tem nem como imaginar que a Bandai ia fazer isso, velho. Olha isso, é um milagre isso aqui pra coleção, cara. Eles podiam lançar dois Great Sire Man, um mais pra frente com outra cabeça. Não, fez tudo no mesmo, cara. Olha, sensacional isso aqui, velho. A gente fica até perdido. Como é que a gente vai deixar a Great Sire Man? Quatro opções aqui de cabeça, mano. Ah, Diego, mas não veio rostinho extra pra cada um. Cara, vai cagar. Não reclama. Tem quatro cabeças extras que é muito mais importante do que alguns rostinhos que a gente não usaria, talvez. Ainda veio um rostinho extra pro capacete. Os outros você não pode trocar. Não tem como trocar, tá? É tudo cabeça, tem tudo parte fixa. Então a gente não troca. Olha, gente. O óculos eu sei que sai, porque eu vi algumas fotos aí na internet, só que tá muito duro de tirar, eu tô com medo de quebrar. Mas o óculos saindo, eu não tenho o olho dele desenhado ali atrás. É um pino. O óculos tem dois pinos encaixados num furo. Meio cagado isso, né? Poderia ter um óculos removível, tipo o Mestre Kami. Enfim, não fizeram isso a Bandai, né? Eles fizeram um pino. Eu não vou forçar o meu aqui pra quebrar, não. A bandaninha aqui atrás, ela gira, tá? Tem articulação. Esse rosto Super Saiyajin tá fenomenal, velho. Perfeito. A pintura tá perfeita, o sombreamento tá perfeito, a coloração, o rosto de bravo. Cara, isso aqui é quando ele se transforma em Super Saiyajin 2 pro Kibito. Vocês lembram disso? Né? Então é isso. Aqui, esse rosto normal causou uma certa polêmica entre os colecionadores, né? Alguns não gostaram do olho, alguns não gostaram da boca. Mas, sinceramente, carimbão, isso não tá tão ruim, não. Claro, poderia ter sido melhorado esse olho dele aqui. Ele poderia ter sido feito um pouquinho mais curto, né? Tá muito redondo. Mas, enfim. Tá aqui, velho. Eu não vou reclamar, não. São quatro opções de cabeça. Isso aqui tá absurdo, cara. E aqui tá o Great Saiyaman, velho. Tem um plástico aqui que eu preciso tirar. Tem outros plásticos aqui pra sair. Sai do meu boneco. Sai daqui. Bom, tirado todos os plásticos. Agora a gente vai ver como é que ficou esse Great Saiyaman. Nossa, ele é muito bom de pegar, sabe? Ele é bem firme. Ele é da geração nova de corpos. Então, aqui tá tudo atualizado. Com pouquíssimo reaproveitamento. A capa dele é de plástico, tá, galera? Capa de plástico. Essa parte de cima da capa é de borracha. Ó. Tanto que ela é bem soltinha. Isso eu não sabia. Fiquei sabendo agora. Se você quiser tirar a capa, você despluga aqui. Ah lá, onde eu coloco o pino verde que eu falei pra vocês. Entendeu? Aí você despluga a capa. Pra gente dar uma melhorada aqui, né? Se ver como é que ficou a articulação. Inclusive, a capa tem uma articulação. Tá? Ó. Essa parte de borracha sai inteira, velho. Mas, ó. Tem um pino aqui. Que permite a gente articular a capa, né? Simular o vento e tal. Enfim. Aí você coloca de novo a borrachinha no lugar. Vamos colocar uma cabeça, uma outra cabeça? Vamos colocar a da bandana? Tranquilo. Eu lembro muito dessa... Eu lembro muito dessa cabeça da bandana quando eles estão andando pelo torneio, né? Pelo local do torneio. Fazendo testes, né? Pra ver se passam, se são aprovados e tal. E o Gohan fica andando com essa carinha dele aqui. Com esse bandana. Fica bem legal, cara. Nossa. Ó. Ele tem esses furos aqui por causa da capa, tá? É só onde fica pregado os botões. Aqui tá simulando isso. Articulação do pescoço. A gente tem articulação de baixo do pescoço. E do pescoço pro tronco, tá? Então tem dois pontos aqui. Braço é mais uma articulação de sempre. Giratória aqui no ombro. Ombro sai um pouquinho. Tá? Ó. Tem uma articulaçãozinha na manga. Bíceps. Articulação dupla aqui no cotovelo. E o mão que vai pra todo lado aqui. O que mais? O peito, né? Ele tem dois pontos. Ele tem um ponto debaixo da costela. E um na cintura. O cinto é de borracha. Esse saiote dele é todo de borracha. Então não tem problema quanto à articulação. Olha isso. Perfeito, cara. Perfeito, perfeito. Perfeito. Parabéns, Bandai. Olha isso. Sensacional. Ele tem articulação giratória na coxa. A articulação não tem limitação alguma por causa do tecido da borracha. Articulação dupla no joelho. E o pé que vai pra todo lado. Mexe a pontinha. A botinha saiadinha. Cara. Meu Deus, velho. É perfeito. Nossa Senhora, cara. Deixa eu botar a capinha de novo. Vamos ver como é que fica com a bandana. Você acha o furinho aqui. Depois você ajeita com a mão. E pronto. Aí. Aí como é que ficou o Gohan com a capa. Cara, eu lembro daquela cena. Dois Popovits espancando o Videl. E o Gohan ficando furioso. E o Goku falando pra ele se acalmar. Aí ele ficando furioso. Aí essa bandana vai saindo. E o óculos saindo. Ele vira no Super Saiyajin por debaixo. Assim. Essa capa levantando. Cara. Esse que episódio animal aquele, velho. Só que ele tava com uma carinha de bravo, né. Não essa super feliz aqui. Quando ele tava no torneio. Ei, papai. Deixa eu trocar de cabeça de novo. Vamos colocar o Super Saiyajin 2. Olha isso. Cara do céu. É muito foda, velho. Nossa, cara. Me lembra muito a cena dele com o Kibitoka. É o piso todo da arena saindo do lugar. Ó. Pra quem não conhece. Esse é o Gohan Ultimate. O Gohan antigo. Que saiu há muitos anos atrás. Se não me engano em 2014. E de lá pra cá. Ele recebeu muitas críticas. Inclusive pra mim também. Ele era a pior figura da coleção. Além do reaproveitamento completo do corpo do Goku. O rosto ficou horrível. Então era o Gohan que a gente tinha adulto. Né. Então agora. Será que os rostos ali. As cabeças extras servem nesse corpo? Vamos testar? Então vamos lá. Vamos tirar aqui. E vamos pegar já de cara. A cabeça nova. E vamos ver o que acontece. Ele entra. Só que ele não encaixa. É claro que a Bandai ia fazer isso. O tamanho é diferente. Ele parece que tá com a cabecinha. Nossa que horrível isso aqui. Pelo amor de Deus. Tira. O Super Saiyan 2. É. Parece que tá com a cabeça pequena. Não deu. E também não encaixa direito. Perfeito. E no corpo do Goku 2.0. Será que dá certo? Vamos ver como é que fica aqui. Tira isso daqui. Vamos colocar o Super Saiyan 2. Caramba velho. Nem no 2.0. Eles sabotam eles mesmo. Olha aí. Também não encaixa. Tipo fica frouxo. Sabe? Você teria que adaptar com plástico. Engrossar o pino. Mas ele fica frouxo. Que pena né? Não dá. Prontinho galera. Great Saiyan Man. Colocado numa pose muito igual. A da caixa ali. Bem parecida pelo menos. Eu tentei. Acho que ficou boa. Parou de boa. As peças trocam muito facilmente. Não tem problema nenhum. Quanto a isso. Inclusive aqui ó. Todas as peças que vem com ele ali. Todo bonitinho. Todo certinho. Muita coisa pra gente poder. Mudar aí de pose. A caixinha dele ali. E do lado do Great Saiyan Man. Eu coloquei alguns personagens. Que eu achei que eu deveria colocar. O Majin Buu. Com o Mr. Satan. Pra fazer a escala aqui. A gente vê que a escala do Great Saiyan Man. Tá perfeita. Coloquei um Kid Gohan. Um Gohan adulto. E o Goku Awakening. Olha aí cara. Que coisa linda essa coleção. Eu amo tanto essa coleção. Nossa. Vocês sabem disso né. Todos vocês sabem. O apego que eu tenho com o Goku Awakening. Cara. Pra mim. Ele é a peça perfeita da coleção. Eu não vou destronar o Goku Awakening ainda. Tá. Ele segue em primeiro. Só que o Great Saiyan Man. Pra mim. Empatou. Nesse momento. Eu ainda não vi o Super Buu em mãos. Que ele tem também chances enormes aqui. De chegar em primeiro. O Great Saiyan Man. E o Goku Awakening. São as melhores peças da coleção. Até esse momento. Cara. Na minha opinião. Tá. Os dois empatados. Cara. Se você é fã da linha. Assim. Eu recomendo pra todo mundo cara. Como é que eu não vou recomendar o Great Saiyan Man. Ele é perfeito cara. E. Se você coleciona só a Saga Buu. Ou só a Dragon Ball Z. Ou tudo que tá saindo da linha Saga Figuarts. Você precisa. Não é nem que você tem que ter. Você precisa. Ter o Great Saiyan Man. Cara. É uma peça muito divertida. Você não tem como enjoar dela. Não tem defeitos. Na minha opinião. Então. É uma peça nota 10. E totalmente recomendado pra vocês. Cara. Vocês não vão se arrepender. Se por acaso. Comprar o Great Saiyan Man. Beleza? Então é isso. Fico por aqui. Mais uma peça nota 10. A Bandai tá de parabéns. Caprichando nos detalhes. Na quantidade de peças. E que continue assim. E se você quiser comprar esse Great Saiyan Man. Você pode achar ele na Tamashii Brasil. Ainda não chegou no Brasil. Nesse momento que eu tô gravando. Mas em breve. Chega no site oficial da Tamashii. Aqui no Brasil. Ou procura a Geek Show. Também. As duas vão ter a peça venda. Beleza? Então é isso. Fico por aqui. Espero que tenham gostado de assistir. Se inscreve se não é inscrito. Um abraço. Falou galera. Tchau. 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 Obrigado.